Música Embaladão eu tô virado mais uma noite Se eu tô solteiro então vamos aproveitar Então desce mais um combo de Ciroc Do lado só quero as top Quero praia, camarão, gelo de cocô Praza no narguile, body shot Nas meninas de decote É o que deixa vagabundo muito louco Se eu tô no pinho eu tô de F-8 Louca sozinho eu ando bem acompanhado Chamei o Jardim mas ele tava e nasceu sentar Bem devagar pra destacar o aro cromado BMX, banco de couro Deixa Zé, povinho louco Lá que lá dá um G-15 O 2-1-V-8-12 Traje como sempre é night Yocle, salando, armando em code O bigode, pá, desculpa, periculoso BMX, banco de couro Deixa Zé, povinho louco Lá que lá dá um G-15 Todos vão ver oito Traje como sempre é night Yocle, salando, armando em code O bigode, pá, desculpa, periculoso Então tu deixa a coneta gagalhar Enquanto o grave estremece a surra Tudo a nós ataca e vira Mandela E os falador quero mais é que isso exploda Então tu deixa a coneta gagalhar Enquanto o grave estremece a surra Tudo a nós ataca e vira Mandela E os falador quero mais E aí, quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado Embaladão eu tô virado mais uma noite Se eu tô solteiro então vamos aproveitar Então desce mais um combo de siroque Do lado só quero as top Quero praia, camarão, gelo de coco Brasa no narguile, body shot Nas meninas de decote É o que deixa vagabundo muito louco Se eu tô no pinho eu tô de F-800 Louca sozinho eu ando bem acompanhado Chameu Jorge mas ele tava e nasceu sentar Bem devagar pra destacar o aro cromado BMX cêsbancou de couro Deixa zé povinho louco Lacradão G15 Outros vão ver oito Os trajes como sempre é na Dioclesa Lando armando em cor de um bigode Pá descova periculoso BMX cêsbancou de couro Deixa zé povinho louco Lacradão G15 Outros vão ver oito Os trajes como sempre é na Dioclesa Lando armando em cor de um bigode Pá descova peri Então tu deixa a corneta gagalhar Enquanto o grave estremece a zurra Tudo a nós ataca e vira Mandela Os falador quero mais é que se exploda Então tu deixa a corneta gagalhar Enquanto o grave estremece a zurra Tudo a nós ataca e vira Mandela Os falador quero mais Tchau 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 Tchau